E aí galera pesqueiro drag a feira lado aqui ó só quatro pescador parceiro Pepita ajeitando outra trainha tá bom hein laguinho parado água parada show de bola pegar peixe de novo de ovo e pegou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muitas instâncias de uma cidade Abreu Grande Batista Abreu 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 E aí Primeirinho do drag Show Obrigado Bora soltar ele Nascinha pra teste aqui galera Vamos ver se vai Tchau 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 Olha o anzal usando a ponta dele aqui, ó. Tá branco? Não. Olha que ele tá ligado, cara. Pega o alicate ali. Tá dentro da boca? Aqui, ó. Tá dentro da boca? Não, mãe. É só puxar que ele sai. Não, não, não. Tá lá. Não, não. Tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Aí, garoto. Tamanho do pacuzão. No EVA. Ô. Gossura do bicho. Show. Bora. Tamanhos, hein? своей, diego. Tem muito cego de cedo. Tem muito cego? Tem que nãocher. Tem que parar. Tem que parar? Tem que parar. Tem que parar? Que... Tem que parar? Então o fundadinho voltou Esse é a cara O que é? Já? Aí como? Apesar que eu tava pesquendo Pra ficar, acabei com isso Como é que estamos? Apesar que você tá lindo Aí tirando ajuda muito não Aí é Essa peça de fundo ali mesmo Aí galera Nós EVA agora, EVA hein Vamos ver se nós tira o bichão aqui no EVA Valeu Tem uma bolada aí sim Esporta? Tem uma bolada aí Nossa Vamos tirar só Não vou tirar não galera aí ó o eva não pode tirar foto pega pega o seu lado e aqui pode bater aqui ó o goleiro de bola e aí 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 beleza vou soltar essa máquina aqui galera pesquero drag fernão hora para a vida 2 aonde eu fui francesa e aí Mais um no Eva, mais um no Eva Mais um galerinha, acabei de tirar um Mais um bateu Ah tá demorando Espera aí que eu vou puxar a linha Espera aí que eu vou puxar Toma da bala Mais uma lapa no drag Mais uma lapinha no drag Pescaria insano no Eva, que da hora Esse é um peixe bom, bruto Pesqueiro drag, infernão Tudo de bola galera Valeu a pena, briga Parceria do compadre aí, agradecer a casa do pescador que tá patrocinando a gente aí Que tá ajudando, dando apoio Olha o Submercado Colibri A Cachaça Baze Que tá junto com a gente aí também E essa é pra vocês galera Valeu, abraço A Cachaça Baze A Cachaça Baze E aí